E aí pessoal, é nesse clima de Natal e hoje eu vou apresentar a bancada da cerveja. Bom pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a Old For, For, Old Forgore, Forgoth, Old Forgoth. Esta é uma cerveja americana, aliás, ela foi, é, essa é nada mais, nada menos que a primeira barley wine feita em solo americano em 1975, pela Uncle Brewery. Sim, a cervejaria é Uncle Brewery, ela é da origem de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Esta garrafa tem 355 ml, seu estilo é English barley wine, e depois a gente vai verificar porque é estilo barley wine, porque wine significa vinho em inglês. Ela é da escola inglesa, o seu teor alcoólico é de 9,5%, a cor é marrom. O Amagor é de médio para alto. Bom, mas antes de... Bom, mas antes de continuarmos, vamos logo para a degustação. Então, eu vou abrir aqui a Old Forgore. Aliás, também ela tem uma bela tampinha, viu? Uma bela tampinha, viu? Essa ancorazinha aqui, ó. Azul, que já vai para a minha coleção daqui a pouco. Bom, eu já abri. E como ela tem um estilo English barley wine, que lembra vinho, eu escolhi esta taça dos irmãos Ferraros para degustar. Então, vamos lá. A cor realmente é marrom, como na descrição técnica. Vamos, então, para o cheiro. Chocolate amargo, hein? Caramelo. E fala que na ficha técnica, por coincidência, ela também tem uvas passas. Você sabe, no final de ano, o pessoal costuma colocar uvas passas na maionese, no arroz. E foi realmente uma coincidência, porque ela vai uvas, passas, ameixas e cerejas. E diz que ela harmoniza bem com carnes frescas e um chocolate amargo. Então, pensando nisso, eu também trouxe um chocolate amargo. Um chocolate 53% amargo. De cacau. Eu vou degustar e experimentar o chocolate para ver se a combinação realmente é tudo isso. Olha, dessas cervejas com amargo, quer dizer, dessas cervejas que tem de chocolate amargo, essa daqui é diferente de todas que eu já experimentei, viu? Eu não sei por que ela combina esse estilo de vinho, ou se é por causa das ameixas secas, quase entortei a língua agora, ou das uvas passas. Ela realmente é diferente de todas que eu experimentei. Bom, agora eu vou pôr o chocolate para ver se realmente ela combina bem com o chocolate amargo. Olha, essas combinações se completam, viu? Olha, essas combinações se completam, viu? Muito bom, viu? E delícia! A temperatura ideal... Já estou com a boca cheia de chocolate. A temperatura ideal é de 8 a 12 graus. Olha, meu gorguma já disse é de médio para alto. E o alcoólico 9,5, então, dá para deixar bêbado, cor marrom. Uma bela cerveja, quase não estou conseguindo mais falar. Veste no Andrews Barley Wine. A peste cola inglesa. A cervejaria é de São Francisco, Califórnia, United States of America. O avião que está passando. E hoje temos uma participação especial. Uma participação espacial não, mas participação especial. Ele estava descansando aqui, mas... Dá um tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Ele não quer, ele não gosta de aparecer no vídeo. Então, eu vou deixar ele aqui tranquilo. Dormindo como ele estava. E vou continuar degustando essa bela cerveja. Agora, você quer subir no meu colo, né? Você não estava dormindo, hein? E é isso aí, pessoal. Vou encher aqui mais um copo para se despedir de vocês. Desejar um Feliz Natal a todos. Realmente, a garrafa já esvaziou. Gostaria de desejar um Feliz Natal. Um próspero Ano Novo para todos. E não perca também o nosso vídeo especial de Ano Novo. E é isso aí, pessoal. Saúde a todos. Felicidades e paz. Feliz Natal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí